Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch, tá, 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 tá... Antes do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Ante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza em troca de estar Com seus rádios declarar Toda a minha adoração E eu vou te adorar Para que não sei Se não vou praticar de mim Porque estou aqui E eu quero te adorar Te adorar Para que não sei Se não vou praticar de mim Porque estou aqui E eu quero te adorar Te adorar Eu vou te adorar Celebre ao Senhor Com alegria Celebre, celebre Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar